Partimos agora para a análise, a atualidade, com a presença de Pedro Rodrigues, do Monte Pio. Pedro, muito obrigada por estar aqui. Vamos começar, antes de mais, com a economia portuguesa, a notícia de que, efetivamente, a economia acelerou 1,4% no primeiro trimestre. Sai ou não em linha com as expectativas dos investidores? Sai, vem em linha com as expectativas dos investidores. E, portanto, é a prova de que a economia portuguesa está a melhorar a olhos vistos depois das grandes dificuldades que passou. E, neste momento, afigura-se mesmo como uma das economias da zona euro com melhores taxas de crescimento. Apesar de que, como é óbvio, devido à grande contração que houve no passado, recente, a base é mais baixa, portanto, também ter, digamos, uma melhor performance nesta altura... É mais fácil. É menos difícil. Fácil acho que não está a ser, e os dados dois também provam isso, mas é menos difícil, de qualquer das maneiras, são sinais encorajadores de que realmente as coisas vão melhorando. Obviamente que também toda a situação cambial nos últimos tempos tem ajudado a zona euro globalmente e Portugal, como país portador, também beneficia de um euro mais fraco relativamente ao dólar. De qualquer das maneiras, mesmo a nível doméstico, a economia portuguesa mostra alguns sinais de melhorias, o que é sempre positivo. Em termos práticos, olhando para este número, 1,4%, há quem diga que ele é bastante conservador, é mesmo a perspectiva mais conservadora relativamente à expectativa do governo. Olha para este número com algum otimismo, já percebi. Isto significa que a economia portuguesa há descolar, a recessão está lá para trás, não é para voltar nos próximos tempos, tudo indica que agora o caminho é para a frente? Bom, partindo do princípio que também estamos sempre dependendo do que acontece no resto do mundo, se nada de muito estranho acontecer no resto do mundo, ou seja, de repente, toda a economia global começa a contrair, obviamente que já é uma plataforma boa para Portugal começar a crescer a ritmo mais elevado do que tem sido nos últimos tempos e, portanto, desse ponto de vista, acho que é uma boa base. Qual é a perceção dos mercados e dos investidores sobre este número? Estes 1,4% significa que a economia portuguesa está a exportar mais ou está a exportar mais porque está a importar menos e temos aquela questão da balança comercial? É sempre uma conjugação dos dois fatores, de qualquer das maneiras, obviamente que ultimamente, devido a toda a austeridade que passou pelo país, não se pode estar muito dependente da economia doméstica, ou seja, dos consumidores, dos investimentos domésticos e por aí fora, portanto, tem-se posto muito mais o enfoque na componente exportações do PIB, que obviamente tem ajudado bastante a que a economia portuguesa tenha algum crescimento nesta altura. De qualquer das maneiras, essas exportações é uma consequência natural também de alguma reestruturação que foi feita no país a nível da economia privada e das empresas e também, como já referi há pouco, da fraqueza relativa do euro face ao dólar nos últimos tempos. Há muitos investidores e muitos observadores destas matérias que dizem que o perfil da economia não mudou praticamente nada na componente exportadora. Mas, depois temos o ministro Pedro Lima a dizer que essas coisas demoram muitos anos, muitos, muitos anos a mudar. Não se faz de um dia para o outro uma economia postada, sobretudo nos últimos anos, e alavancada pelo consumo privado, agora, de repente, uma economia exportadora. Sente que há, de facto, qualquer coisa que está a mudar ou as nossas exportações são mais do mesmo e são alavancadas ainda pelas mesmas empresas de sempre? É difícil de fazer ou terá conclusões tão óbvias nesta altura do campeonato, como se diz. Obviamente que são coisas que não se mudam de um dia para o outro, a economia precisa de algum tempo a ajustar, obviamente que muitas empresas que provavelmente vão ser exportadoras no futuro estão a começar agora com algum melhor otimismo para o futuro, de qualquer das maneiras, são sempre coisas que demoram algum tempo, como o ministro referiu. Eu não sei se é mais do mesmo, eu acho que tem-se notado nos últimos tempos, nos últimos anos mesmo, algum aumento do valor acrescentado das exportações portuguesas. Ou seja, Portugal deixou de ser aquele país que só exportava bens e produtos que beneficiavam de uma obra barata para passar a exportar já alguns produtos de muito valor acrescentado e que têm uma boa visibilidade no mundo e uma boa percepção de valor. E mesmo aquilo que se faz em termos de setores tradicionais, como acontece no calçado, não deixa de ser tecnologia? Sim, e é referido por várias publicações internacionais que o calçado português está ao nível dos melhores do mundo. Está ao nível dos melhores do mundo, assim como também os produtos têxteis e outros produtos. De qualquer das maneiras, é óbvio que devido às muitas dificuldades que algumas empresas passaram nos últimos tempos, é difícil que esta reviravolta na economia nacional virada para as exportações seja de um dia para o outro. De qualquer das maneiras, há bases neste momento para haver algum otimismo e para eventualmente começar a haver um aumento de investimento por parte do setor privado e das empresas em começar a apostar realmente em produtos para, não só para o mercado doméstico, mas o mercado doméstico tem as suas limitações, somos um país com 10 milhões de habitantes, que não cresce em população, portanto é isso, mas aumentar as exportações é sempre um objetivo que muitas empresas deverão ter. Começar assim a economia portuguesa o ano com este trimestre positivo, significa que vai conseguir manter o ritmo até ao final do ano? Significa, parece-lhe que vão ser cumpridas as metas para o crescimento económico para este ano de 1,6% ou linha mais na opinião de alguns economistas que dizem até que é possível superar esta meta e chegar a 1,7%, 1,8%? Pronto, lá está. Estamos sempre muito dependentes dos nossos parceiros económicos, dos nossos parceiros europeus, para quais mesmo assim, apesar das exportações portuguesas nos últimos tempos terem aumentado para fora da Europa, continua a ser o nosso mercado europeu, o nosso principal parceiro é a Espanha e, portanto, também, ainda bem que a Espanha também é uma economia dentro da Europa que está a dar sinais de estar a crescer a um ritmo mais elevado do que o resto da Europa. De qualquer das maneiras, estamos sempre muito dependentes dos nossos parceiros e, de qualquer das maneiras, mais concretamente à pergunta, eu julgo que este ritmo poderá ser mantido durante o resto do ano e, se tudo se mantiver como é perspetivado para o resto da economia global, poderemos ter alguma surpresa agradável até lá. O que é uma surpresa agradável? 2%? Seria uma surpresa agradável? Isso seria muito agradável. Acho que isso já é... Isso é mesmo ter otimismo... Excessivo. Não diria excessivo, mas grande. Olhando para o PIB na Europa, que avançou ao ritmo mais elevado também dos últimos dois anos, isso diz-nos o que é sobre a economia europeia? Diz-nos a mesma coisa que Portugal, depois de um período de grande contração e de inflação muito baixa. A economia europeia parece estar a dar mostras de que está realmente a arrancar para um nível de crescimento mais sustentado e mais ao nível do que é habitual e que é a média histórica. E é interessante ver que a Europa cresce a este nível, mesmo quando a sua economia é mais forte, nos dados que saíram hoje, apresenta um resultado abaixo das expectativas. Ou seja, se a economia europeia tivesse apresentado o resultado de hoje com a Alemanha a crescer mais do que o esperado ou com um ritmo mais elevado, não seria surpresa nenhuma. Acho que a surpresa é a Europa conseguir manter um ritmo bom para a situação atual quando a Alemanha não atingiu o valor que era esperado. Mas também só para bons ventos na Europa, isso sabemos, os estímulos do BCE, o preço do petróleo, etc., que vão ter alguns efeitos naturalmente e já devem estar a ter. Agora, a pergunta é, quando se dissiparem estes efeitos, o que vai ser da economia europeia? Vai conseguir manter este ritmo ou vamos sentir aqui um abalo novamente? Obviamente que as coisas não são uma linha reta, portanto, têm altos e baixos, é um ciclo económico, de qualquer das maneiras julgo que o efeito do BCE, aparentemente, e segundo a expectativa, está aqui para durar pelo menos durante um ano e tal, portanto, até quase finais de 2016. A parte do petróleo é sempre uma parte um bocadinho mais dúbia, de qualquer das maneiras, não me parece que possamos ver o petróleo nos próximos tempos nem a 100, nem a 30 ou nem a 20, portanto, há de andar aqui num range entre… Entre 50 e 80. Porventura, ou 50 e 70, ou alguns por aqui. Depois temos também o fator cambial, que é muito importante para a Europa, como um conjunto de economias também exportadoras, são muito mais importadoras entre si do que outra coisa qualquer, tirando a parte energética, e, portanto, a parte cambial tem uma importância grande e também, partindo do princípio que os Estados Unidos irão começar, mais cedo ou mais tarde, um ciclo de subida de taxas de juros que vai sustentar o atual câmbio do euro face ao dólar, a economia europeia só tem a beneficiar com isso do ponto de vista das exportações, porque o euro torna-se mais barato relativamente ao dólar, portanto, todos os produtos europeus face aos produtos em dólares e americanos ficam mais competitivos. Acha que é isso que já está a pesar nesta diferença, por exemplo, no primeiro trimestre para a economia dos Estados Unidos e para a economia europeia ou não? Tem o seu efeito, obviamente. Aliás... E quais são as outras explicações para a Europa estar a crescer mais do que os Estados Unidos, caso que parecia impensável há uns tempos? Bom, a parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos também estão a ter agora os seus problemas um bocadinho mais no mercado laboral e também decorrentes deste fortalecimento do dólar recente. E muitas das empresas americanas que apresentaram resultados neste período, nas últimas semanas, referiram a isso mesmo, que o fator dólar tem pesado recentemente nos resultados das empresas e vai continuar a pesar se se mantiver a este nível. De qualquer das maneiras, a economia europeia também não podia ficar num marasmo, digamos assim, para sempre. Portanto, os ciclos económicos são isso mesmo. Há alturas de expansão, alturas de retração. A Europa passou por um período muito complicado nos últimos tempos, devido a tudo o que nós sabemos, países a implementar medidas de austeridade, grandes problemas na inflação que era muito baixa e, portanto, só tem tendência a melhorar. Agora, se vai melhorar rapidamente para um valor histórico médio de crescimento, ainda estamos muito no início desta recuperação para poder afirmar que isso vai ser atingido nos próximos seis meses, nos próximos 12 ou por aí fora. De qualquer das maneiras, eu acho que a Europa aparentemente está no caminho bom de crescimento, ainda que para já baixinho que está no começo. Tem aí uma pedra no sapato que é a questão da inflação. Ora, a inflação ainda longe daquilo que são os níveis fixados pelo Banco Central Europeu, parece-lhe que vai prejudicar este avanço porque, efetivamente, não é um sinal de saúde financeira. Não, não é. Há um bocadinho também falámos aqui no preço do petróleo. O preço do petróleo teve algum impacto nos últimos tempos pela grande quebra que teve, também no pacote ou no básico de inflação. De qualquer das maneiras, a inflação advém dos primeiros sinais de confiança por parte, essencialmente, dos consumidores, que são quando os consumidores começam a se sentir mais confiantes, que começa a haver maior despesa, que os preços começam a subir, quando começa a haver mais investimento por parte das empresas. Isso, aparentemente, não. É o objetivo, digamos, primordial deste plano que o BCE tem neste momento em vigor de compra de ativos financeiros e, essencialmente, a dívida de governos, que está a tentar pôr as taxas de juros de tal maneira baixas que seja um incentivo para as empresas investirem cada vez mais e um incentivo ao consumo. Porque é óbvio que quando a taxa de juros é muito baixa, o comum do consumidor não tem tanto incentivo a poupar e tem mais incentivo a gastar. Porque quando as taxas de juros são baixas é mesmo isso que acontece e vice-versa. E, portanto, mas lá está, é como um bocadinho a parte das exportações portuguesas. Demora algum tempo a ter os seus efeitos. De qualquer das maneiras, aquele grande perigo que existia há seis meses atrás, por exemplo, de entrarmos em deflação e ser um cenário muito parecido com o que ocorreu no Japão, neste momento já não há... Está fora de hipótese. Quer dizer, isso não há dados adquiridos, mas neste momento já não há muitos economistas a falar nisso. Ou seja, ainda a inflação é muito baixa, mas esse perigo saiu um bocadinho do discurso de muitos responsáveis da zona euro. E agora sobre as várias velocidades dos vários países do euro. Gostava de lhe perguntar, temos uma Grécia a voltar à recessão, temos uma Alemanha a fazer pior e uma França a fazer melhor do que a Alemanha. Como é que se gere um continente em que cada vez mais parece que há surpresas a cada trimestre? Esperava-se da economia alemã um desempenho melhor, provavelmente da francesa um desempenho pior e a Grécia agora a entrada em recessão não é uma grande surpresa, mas efetivamente temos aqui duas, três, várias velocidades num espaço que se quer cada vez mais comum. Sim, não diria tanto de velocidades. Velocidades existem neste momento, por exemplo, 1,4% de Portugal comparado com o negativo de Grécia. E são duas velocidades completamente diferentes. Estamos a falar um bocadinho mais das expectativas que o mercado tinha para os dados que saíram hoje e que realmente a Alemanha saiu um bocadinho abaixo, a França saiu um bocadinho acima. Mas porquê que a Alemanha saiu abaixo? O que é que está a correr mal na economia alemã? É difícil de explicar, não tenho dados concretos para não conseguir, não tenho dados do PIB ainda detalhados que me possam justificar o porquê que saiu abaixo das expectativas dos analistas ou do que era esperado pelo mercado. De qualquer das maneiras isso acontece sempre, mesmo se uma pessoa olhar para países pequenos e não para uma Europa globalmente, há sempre várias zonas que estão em várias velocidades diferentes. Nós não notamos muito isso porque os Estados Unidos não têm hábito de divulgar os dados de crescimento económico estado a estado. Mas se nós olhássemos também para os Estados Unidos veríamos que há partes dos Estados Unidos que crescem a velocidades diferentes, só que depois eles só apresentam um número global. Ou seja, na Europa ainda temos esse pequeno defeito, que é que continuamos a olhar muito sempre para cada país, porque tal como na Europa existem grandes diferenças entre os vários países, por exemplo nos Estados Unidos também existem grandes diferenças entre os vários estados e várias zonas dos Estados Unidos, o Nordeste é completamente diferente do interior dos Estados Unidos, só que não há esse hábito e não há esse hábito de divulgação de dados económicos. Por isso nós temos um bocadinho também de vez em quando de aprender a não focar muito, ah, eles estão a fazer melhor que nós e olhar mais para a Europa como um todo, eu sei que é muito difícil e os mecanismos também não estão, não são os mesmos que existem nos Estados Unidos. Talvez o questionamento não fosse tão grande se não viesse da maior economia europeia e não fosse para alguns algum sinal de preocupação. Sem dúvida, isso é um ponto muito importante também, se o estado mais importante dos Estados Unidos, que é a Califórnia, estiver muito diferente dos outros, é um dado muito importante. De facto, isso é verdade, a Alemanha ter estado pior neste trimestre do que é expectável não é um cenário muito habitual, portanto também mostra que os problemas batem a todas as portas e não são os mesmos. E a Grécia, era expectável para si ou não entrar em recessão neste trimestre? Significa o quê? Significa que retrocedeu tudo aquilo que tinha eventualmente conquistado, para uns não foram nenhumas conquistas, mas pelo menos em termos de números e em termos de evolução da economia ainda com o anterior governo? Sim, quer dizer, para ser franco, eu acho que nada mudou na Grécia, mesmo depois das eleições. Com este governo? Sim, com este governo. Não piorou? Não consigo dizer que tenha piorado ou melhorado. A Grécia está numa situação tão difícil que qualquer medida que seja tomada por qualquer governo, que a partir da se possa pensar que possa ser positiva ou negativa, tem um efeito neste momento, acho, muito limitado, devido à situação em que a Grécia se encontra. A Grécia, como é óbvio, está numa situação muito difícil, tem estrangulamentos a nível do setor financeiro brutais, o setor financeiro grego tem sofrido levantamentos massivos de depósitos e, portanto... E como é que ainda consegue sobreviver? Como é que a Grécia... Tem que ter alguma ajuda do BCE. E além dos bancos, como é que o próprio Estado consegue gerir os pagamentos aos funcionários, manter o pagamento, por exemplo, este pagamento ao FMI, sabemos que foi com os fundos de emergência do FMI, mas quanto tempo mais é que a Grécia consegue suportar esta situação de estrangulamento, como me estava a dizer? Não me parece que consigo aguentar muito mais tempo. Nestes modos atuais, sem chegar a nenhum acordo visível e concreto com os credores, não me parece fiável que a Grécia consiga aguentar muito mais tempo, porque se em Portugal, apesar da grande austeridade que foi tomada e sentiu-se... ou foi visível na opinião pública, no setor público, o setor privado em Portugal também sofreu imenso. Aliás, foi o primeiro a fazer o ajustamento e isso foi visível nitidamente na taxa de desemprego. E, de qualquer das maneiras, também é o setor privado que primeiro começa a dar mostras de alguma recuperação e de algum otimismo e de algum investimento. Na Grécia, neste momento, isso não se verifica ainda, ou seja, o setor privado grego continua completamente amorfo e, portanto, não é através do setor público e não é através da reposição de salários ou a reposição de pensões ou a reposição de lugares de trabalho na função pública grega que a Grécia vai começar a crescer visivelmente. Mas o que é que resolveria também, de certa forma, este acordo? Imagine que agora, nos próximos dias, temos já o acordo entre os parceiros europeus e a Grécia e ela recebe, efetivamente, sete mil milhões que respeitam à última tranche do resgate. O que é que resolvem sete mil milhões? Resolvem alguma coisa ou são uma gota no oceano? Eu acho que não é propriamente um montante de dinheiro, porque um montante de dinheiro, vamos pôr as coisas para dizer, dura um tempo limitado. Porque se nada for feito e se entregar à Grécia, novamente, só sete mil milhões de euros, é só ganhar tempo, não é resolver nenhum problema. É mais do ponto de vista psicológico, ou seja, qual é o empresário grego ou a empresa grega que vai investir dinheiro ou vai tentar expandir o seu negócio, se não tem certeza nenhuma, o que tem mais é incertezas. Tudo num ambiente económico, num ambiente de investimentos. A incerteza é uma coisa que ninguém gosta. É a pior coisa que uma pessoa pode ter, a incerteza. E, portanto, um acordo só vinha devolver alguma calma e retirar alguma incerteza e poder trabalhar durante mais algum tempo com um cenário estável, que não existe neste momento. Ou seja, neste momento toda a gente pergunta. É para a semana? Dura mais um mês? Aguenta até setembro? Portanto, não há certezas nenhuma, mas o que existe mais é a incerteza. E, obviamente, se eu sou um empresário grego e tenho uma empresa e quero investir, quero contratar pessoas, quero para expandir o negócio ou para aumentar as vendas e as exportações, eu não tenho dados nenhums que me permitam dizer que eu vou investir e vou ter sucesso, porque a situação do país tal permite. É que neste momento a situação do país não me permite devido a essa incerteza. E antevê já depois desses sete mil milhões, supondo que a Grécia chega a acordo e fica tudo bem, continua na zona do euro, que depois virá um outro resgate. Não há uma outra forma de fazer as coisas, ou há? Não, acho que não há. Neste momento os mercados estão congelados para a Grécia. Exatamente. O processo. Estes sete mil milhões, que é a última tranche do segundo plano pacote de resgate, só vem comprar tempo à Grécia. Essa disponibilização desses sete mil milhões só vai acontecer se se chegar a um acordo entre a Grécia e os parceiros e os credores. E esse acordo vai ser um acordo que vai... A Grécia vai ter que tomar uma série de medidas para se chegar a esse acordo. Obviamente que essas medidas a serem implementadas, derivado do acordo hipoteticamente que se possa chegar, não têm efeitos práticos no curto prazo. Portanto, obviamente que depois vai ter que haver um outro plano de resgate para dar tempo então à Grécia, para voltar a tentar implementar essas medidas, para fazer o arranque da economia. Porque não são estes sete mil milhões, em sentido figurativo, é tirar dinheiro para a fogueira. Basicamente só compra tempo. Muito obrigada pela sua análise, Pedro Rodrigues. Conto consigo para a próxima semana. Até lá.